Fala comigo bebê, estou aqui de novo com ela, a Juliana, que preparou esse show maravilhoso que vocês acabaram de acompanhar aqui na tela da NPTV. Ju, fala pra gente uma coisa, deu trabalho, começou lá desde janeiro essa história, não é verdade? E hoje, graças a Deus, o pessoal pode acompanhar lá que o resultado foi satisfatório. Fala pra gente um pouquinho. Foi incrível, Danilo. Assim, foi muito trabalhoso, como você mesmo disse, mas foi a concretização de muito trabalho. As meninas se empenharam muito, realmente fizeram aquilo que a gente tinha tanto ensaiado, e todo o carisma, todo o charme delas foi uma coisa que deixou ainda mais bonito o desfile. Então eu só tenho a agradecer a cada uma delas, a todo o público presente, casa cheia, então isso já promete o que vem aí nos próximos dias da Spocoap 2022.